O amor é qualquer coisa, qualquer coisa de mais íntimo. Você não é inglês, é? Não, eu sou portuguesa, mas por que você me perguntar? Correram os anos, mudaram os tempos. Tudo levaram, tudo ficou esquecido. Só em minha triste memória, tudo continua vivo. Esta exposição foi organizada pela Casa do Cine de Manuel de Oliveira, da Fundação de Serralves, em Oporto. E aqui se apresentam mais de uma centena de fotografias produzidas por Manuel de Oliveira entre os anos 30 e os anos 50 do século XX. É uma produção muito ecléctica, muito vasta, muito diversificada do ponto de vista das experiências que desenvolveu no campo da fotografia. É, sobretudo, uma dimensão do seu trabalho que até há pouco tempo era inteiramente desconocida. Manuel de Oliveira tem uma vasta produção em quanto diretor de cinema, todo o mundo, toda a gente conhece esta produção. Mas é verdade que neste período, 30 e 50, um pouco parado, paralizado, em quanto realizador, em quanto diretor de cinema, porque o regime salazarista português não tinha sostenido muitos dos projetos que apresentou, Oliveira desenvolveu todas estas experiências. As fotos foram descobertas em seus arquivos personales, que estão depositadas em sua integralidade em Serralves. Então, temos trabalhado estes arquivos e uma das grandes surpresas que estes arquivos nos reservavam eram estas imagens. Oliveira apresentou umas 10 ou 12 dessas fotografias em alguns dos salões internacionais de arte fotográfica, em que ela participou. Então, estas participações estão documentadas, se sabia que havia ocorrido, mas as imagens em si mesmas não eram conhecidas. É um passo para a imagem estática que vai ter muitas consequências mais tarde na produção filmica de Oliveira. Muitas das imagens, a maior parte, revelam uma preocupação muito grande com a composição e o enquadramento. Muitas dessas imagens participam da lógica do bodegão. Então, os elementos que vemos nas fotos têm uma dimensão concreta, objetiva, mas também remetem para possibilidades de sentido mais ou menos cifrado, que é explorado por Oliveira. É uma fotografia amadora e é interessante, é muito importante perceber também que é no território da fotografia amadora que, neste período, anos 30 e 50, se realizam as experiências mais frutíferas, porque não é uma fotografia de reportagem profissional que responde a uma encomenda. É uma fotografia que tem uma validade em si mesma e que é feita em quanto à experimentação visual, etc. Muitas dessas imagens dialogam com a tradição da Bauhaus. Então, há contrastes muito acentuados, há diagonais, há composições um pouco bizarras, pontos de vista surpreendentes sobre os objetos e sobre os elementos fotografados. Outras dialogam ao revés com uma tradição que é o pictorialismo, que vem ainda do siglo XIX e que cultiva uma proximidade, uma aproximação à pintura. Então, não é uma fotografia válida em si mesma e que explora os valores próprios da fotografia, do meio fotográfico, mas uma fotografia muitas vezes com intervenções, anotações, etc., que procura aproximar-se da pintura e do desenho. Algumas dessas imagens estão relacionadas com projetos filmicos nos quais Manuel de Oliveira trabalhava neste período. É o caso, por exemplo, de uma série sobre o circo, que tem uma relação com um projeto de filme que seria os saltimbancos. É o caso de uma série sobre a aviação, que está relacionada com um projeto documental sobre o aeroclubo de Oporto, onde Manuel de Oliveira, ele mesmo, estudia para pilotar aviões. E é também uma seleção de imagens que temos encontrado nos arquivos, e nas quais era manifesto, patente, uma intencionalidade estética, e, como tal, foi isso que nos conduzou nessa seleção dessas imagens. Algumas das fotografias são tiragens da época, que foram feitas por Manuel de Oliveira, que tinha um pequeno estudo de fotografia em sua casa. As outras imagens maiores são ampliações que fizemos especificamente para esta exposição, e são impressões em jato de tinta, impressões digitais, que temos ampliado um pouco para poder distinguir as provas contemporâneas das provas da época. ... Legenda Adriana Zanotto